Vamos lá, agora vamos falar sobre a campanha da vacinação antirrábica que está acontecendo lá no Bairro Novo. Quem vai contar pra nós? Cleide São Silva. A Prefeitura de Porto Velho iniciou nesta semana a vacinação antirrábica para cães e gatos que residem nos 12 condomínios do Bairro Novo. Aqui meu lado está o médico veterinário Alexandre Farrides e vai nos passar mais informações de como está sendo esse trabalho que visa pelo menos imunizar 800 animais. Em torno de 780 a 800 animais como previsto feito no ano passado, né? Entre cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Como é que a pessoa pode fazer os moradores para poder estar trazendo seus animais domésticos? Nós estaremos presentes em cada condomínio, em cada dia da semana e provavelmente marcarámos um dia, um sábado, para aqueles que não puderam, devido ao seu trabalho, sua necessidade, não puderem vacinar seus animais durante a semana. E vai até quando essa vacinação? Até o dia 22, agora de março. A pessoa tem que estar com o cartão de vacina ou aqui mesmo é feito um cartão? É o ideal que a pessoa traga o cartão de vacina para que tenha um acompanhamento do estado vacinal do seu animal, mas caso não encontre nós podemos fornecer um novo. A questão de comunicar as pessoas que estão aqui no residencial, de que maneira vocês estão fazendo essa comunicação? Através da própria administração do condomínio, do próprio bairro novo. De cada condomínio, foram informados que nós estaremos presentes durante todo o dia em cada condomínio. E caso alguém não possa vacinar, entrar em contato com a administração do seu condomínio. Além de serem vacinados animais, o senhor passa algum tipo de orientação para os proprietários desses animais? Tão importante como a vacina manter seus animais presos para que eles não tenham contato com animais silvestres e também com outros cães de rua. A gente sabe que aqui é a área que é cercada por mata, né? Sim, a população de Porto Velho tem um hábito cultural, muitas vezes, de deixar seus animais indo para a rua para poderem urinar, para poderem defecar, para passear. Mas isso é um hábito que deve ser retirado do comportamento social. Animais domiciliados devem permanecer em suas casas, é claro. Então, evitar o contato com animais soltos, que é onde não se sabe a procedência desses animais. Doutor, obrigado pelas suas informações. Grato. Pronto, nós conversamos com o médico veterinário, o doutor Alexandre Fahildes, que trouxe todas as informações com relação à vacinação antirrábica para cães e gatos aqui do Bairro Novo. São 12 condomínios que irão receber esse trabalho realizado pela CEMUS, a Secretaria Municipal de Saúde. E aqui fica a dica para você, morador desses residenciais do Bairro Novo, procure aqui, ó, estes pontos credenciados aqui pelos próprios condomínios para que os profissionais de saúde possam estar aplicando a vacinação. Aqui é Cleiton Silva, para o Jornalismo da Rima TV. Muito bem, tá aí, então, a você que mora ali na região do Bairro Novo, não se esqueça, leve aí o seu pet para vacinar, que é uma vacinação muito importante, viu, gente?